Olá, vamos falar sobre os tipos de guarda? Quando os pais se separam, a justiça pode determinar a guarda compartilhada, unilateral ou até a perda de guarda de um dos dois. Em casos de adoção, há ainda a guarda provisória, a guarda definitiva. Para este papo, convidamos a advogada de direito de família, Monique Prado, e a Elza Sartorelli. A Elza tem um filho, o Breno, de 9 anos. Elza, no seu caso, qual guarda ficou definida? A guarda compartilhada. E explica para a gente, então, você e o seu ex-marido compartilham as decisões sobre o Breno, é isso? Isso. E que eu entendo ser super importante, principalmente pela questão de estar mais presente, ser mais presente na vida dele e ser uma decisão em conjunto, onde a gente possa decidir por escola, até tratamento de saúde. Porque os dois ainda têm os direitos e os deveres com o filho na separação, aí os dois ficam com esses direitos, né, Monique? É, o objetivo da guarda compartilhada é que se mantenha a responsabilidade para ambos os pais. Então, tanto o ônus quanto os bônus dessa guarda compartilhada. E hoje em dia, a guarda compartilhada é a mais adotada nos casos de separação, doutora? Veja, Mariana, desde 2014 ela é a regra no Brasil. Infelizmente, a gente não tem muita aplicabilidade e ainda continua se aplicando a guarda unilateral, mas ela é regra. E a unilateral explica para a gente, só um detém a guarda, é isso? É, um detém a guarda, de fato, a posse da criança, inclusive a domiciliar, a criança vai morar ali e dá ao outro o direito à visita. Então, esse pai ou essa mãe que tem o direito à visita vai geralmente aos finais de semana, mas é uma coisa também que pode ser modulada e ela pode ser compartilhada ali entre os pais. Elza, no seu processo de divórcio, você foi ouvida, o seu ex-marido foi ouvido, como é que o juiz chegou a essa decisão da guarda compartilhada? No primeiro momento, nós tivemos a guarda unilateral, que era minha, e no segundo momento o pai dele fez uma solicitação e nós entramos em consenso de que seria importante para o Breno, no desenvolvimento dele, a guarda compartilhada. Deixando claro, né, doutora Monique, que no caso da guarda unilateral, o outro não perde a guarda, né? Na verdade, como que funciona, Ana Maria, aquele que detém a guarda dá o outro o direito a visitas. Então, teoricamente, ele não tem a guarda, aquele que só visita, ele tem o direito a visitas. A visita, de outra forma, ela pode ser exercida aos finais de semana, como ela pode ser mais ampla. Então, pode ser que ele não tenha a guarda, mas ele tenha direito a visitas livres, por exemplo. Sem precisar de um acompanhamento, de um assistente social. E daí, eu acho que, assim, definida a guarda, aí o casal entra num consenso para ver como é que fica essa questão das visitas. Isso. No meu caso, ele fica com o Breno duas vezes na semana, então ele busca diretamente na escola e leva na escola no dia seguinte. E quinzenal aos finais de semana. E, Monique, é o juiz que toma essa decisão da escolha da guarda unilateral ou da guarda compartilhada? E depois você pode pedir uma revisão, como aconteceu no caso da Elza? Muito boa pergunta. Na verdade, o direito de família, ele prima pela conciliação das partes. Então, teoricamente, os pais é quem tem autonomia para decidir como vai ser exercida a guarda. Então, ela pode ser exercida de forma compartilhada, unilateral, ou, de fato, eles podem ali conversar quais serão as formas que elas serão exercidas. A dificuldade é que, muitas vezes, não se chega a um consenso. Sim, é, sim. Por isso que leva a juízo e tem uma ação. E, sim, pode ser feita a revisão também. O ideal é que não se faça essa revisão com tanta frequência para não atrapalhar o cotidiano, a vida cotidiana dessa criança. Quer dizer, se é um divórcio litigioso, que a gente fala de muita briga, que não tem consenso, aí vai caber a esse juiz mesmo. Sim, mas é boa pergunta também, Mari, porque isso não atrapalha, inclusive, a guarda compartilhada. Mesmo naqueles casos onde há litígio, pode ser que a guarda seja compartilhada. O que precisa prestar atenção é a questão da medida protetiva. Se houver medida protetiva ou questões de vulnerabilidade, aí não pode se estabelecer a guarda compartilhada. Quer dizer, a medida protetiva é quem tem caso de violência doméstica. Violência doméstica ou que há maltrato em relação a essa criança, por exemplo. E, olha, a doutora Monique Elza, pelo nosso Facebook, chegou uma dúvida da Cíntia Santos de São Paulo. Nunca fui casada com o pai da minha filha. Tivemos apenas um rolo e engravidei. Ele não a visita, mas paga a pensão. Gostaria de saber se, nesse caso, a guarda é totalmente minha? Sim, nesse caso, a guarda é exercida de forma unilateral. O que, por exemplo, não tira a responsabilidade desse pai de exercer o direito a visitas ou, mais tarde, se envolver na vida da criança. O que pode, inclusive, ocorrer de deixar um buraco afetivo na vida dessa criança. Mas a justiça pode obrigar esse pai a visitar? Porque a gente sabe que tem muitos que desaparecem. Eles podem ser obrigados ou, nesse caso, não? Veja, hoje em dia, o que tem se falado muito é que, quando um pai ou uma mãe desampara um filho, você deixa a brecha para que, amanhã ou depois, essa criança fique com um rumo afetivo, que, inclusive, causa indenização. É o chamado dano afetivo. E esse dano afetivo pode pegar o bolso mesmo desse pai ou dessa mãe para que ele sinta a responsabilidade afetiva que essa criança sentiu. Não é só pagar a pensão, né? Sim, tem que estar lá presente também, né? Elza, e no seu caso, a guarda compartilhada foi importante para o pai continuar presente, né? Continuar participando da vida do Breno? Foi. Foi mais importante, como a doutora Monique explicou, até porque agora ele acompanha nas reuniões escolares, nas consultas médicas. Então, o envolvimento em relação à participação é maior. Antes, eles já participavam, a questão de decisão escolar, tudo isso, mas hoje a participação, levando o Breno até os locais, né? Que seja na consulta e tudo, fez uma diferença bem importante para o Breno. E imagino que a relação deles também mudou, né? Porque ele fica sabendo do dia a dia, sabe de todas as questões que envolvem o Breno, né? Sim, muito importante e é muito bom para o Breno, em especial, né? Agora, a guarda compartilhada, a gente viu que é um compartilhamento das decisões. Não necessariamente a casa é alternada, não é isso? Muito boa pergunta. Doutora, explica para a gente. Bom, existe uma diferença entre guarda alternada e guarda compartilhada. A guarda alternada é aquela onde os domicílios, eles são revezados. Então, eles são vizinhos ainda, eles moram próximos, então haverá alternância domiciliar, inclusive. Mas, a regra, na verdade, é que a criança mantenha um domicílio, como no caso da Elza, justamente para não atrapalhar a rotina dessa criança. Então, ela vai ser compartilhada, como a Mariana bem disse, na questão das decisões. Se ela vai para a natação, qual escola ela vai frequentar. E essa guarda alternada não existe no Brasil. Existe no Brasil. Existe? Ela existe. Existe? Existe, inclusive, aí que vai dar um nó na cabeça. É possível ter a guarda compartilhada com a guarda alternada. Então, esses pais decidem a vida da criança e, ao mesmo tempo, ele altera os domicílios. Mas aí, é preciso que haja um diálogo muito bom entre esses genitores, esses pais. E no próximo bloco, vamos falar da guarda em casos de adoção. Legenda Adriana Zanotto Voltamos com o Papo de Mãe e estamos falando sobre tipos de guarda. Monique, e como fica a questão da guarda quando existe a adoção? Ela é feita de forma a aproximar essa criança desse potencial familiar que vai adotar a criança. Então, primeiro, ela é determinada de forma bem devagar, depois ela vai para a provisória, depois ela vai para a definitiva e aí, então, ela é estabelecida para que existe esse convívio familiar. E daí, nesse caso, precisa ter a perda da guarda da outra família. Nesse caso, existe a destituição do poder familiar. Então, em definitivo, esses pais perderão o poder dessa criança. Quando essa criança está sob tutela do Estado, na guarda institucional do Estado, teoricamente, ela teria que voltar para esse lar. Então, ela é provisória do Estado. Mas, se, de fato, esses pais não tiverem condições nenhuma de cuidarem dessas crianças, aí acontece essa aproximação que vai acontecendo de forma devagar, até para não criar muita expectativa nessa criança. E esse processo pode ser longo? Porque a gente sabe que quem adota, né? Tem uma expectativa. É, tem uma expectativa. Até porque, muitas vezes, precisa da documentação da criança para ingressar numa escola, para viajar, para um plano de saúde. É interessante a gente pensar que, quando a gente está falando de família, e quando a gente está falando de vara da infância e vara de família, sempre quem está no cerne desse ponto é a criança. Então, existe uma proteção para que ela não crie muita expectativa. Então, infelizmente, os pais, às vezes, têm a impressão que é muito demorado. Mas é sempre na intenção de preservar essa criança. Elza, você tem amigos que têm filhos adotivos? Conhece alguma história assim? Tem, eu tenho na própria família e tenho amigos também. E é muito bom e eles acabam, não têm uma situação de separação, na verdade, né? De guarda, só de adoção. Então, e essa guarda definitiva foi rápida para quem adotou? Não, demorou um pouco. Eu tenho um primo que ele demorou cinco anos para chegar na guarda definitiva. E olha, vamos ver uma reportagem sobre a guarda no caso de adoção, então. A comissária de bordo, Adriana Mariani, adotou o Felipe aos nove meses. Hoje, ele está com oito anos. Oi, papo de mãe! Tudo jóia? Eu sou a Adriana e esse é meu filho, o Felipe. Eu sempre quis ser mãe. O Felipe é a personificação da realização do sonho da minha vida. É ele. Eu olho para ele e eu vejo meu sonho realizado em pessoa. Isso independia de uma barriga, né? Eu poderia gerar filho? Sim, poderia. E fiz tratamentos para gerar, só que não deram certo. E aí chegou o Felipe e a gente entende por que eu não engravidei, porque era esse o meu filho. O meu filho levou exatamente sete anos e cinco meses para ser destituído. E nós ainda não concluímos o processo de adoção. Prevido pela lei, são seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses. Ou seja, no máximo um ano, eu já deveria ser mãe de fato, como eu sou, mas de direito também do meu filho. Então existem N recursos que cabem da família biológica, o que no nosso caso nem existe. Eu lutei, digamos assim, por mais de sete anos com ninguém. Não tem ninguém do outro lado, digamos assim, querendo o meu filho, disputando o meu filho comigo. É simplesmente a lei sendo cumprida, mas sem necessidade. Não existe nenhum documento no nome do meu filho, não existe nenhum documento mostrando que eu sou a mãe dele. Para a justiça, a criança já está numa família. Então não tenho mais nada a ver com isso, já tirei do abrigo, essa criança está sendo amada, cuidada e tal. Mas para a família, essa criança não é filho ainda. E aí, nós somos o quê? Nós não somos guardiães dos nossos filhos, nós somos as mães dos nossos filhos, nós precisamos do documento. Quando você encontra o seu filho, você tem uma felicidade indescritível. Só que eu estou aguardando tão ansiosamente esse documento que eu não sei se a felicidade vai ser ainda maior o dia que eu puder ler lá na sede de honestidade do meu filho o nome que eu escolhi para ele e o meu nome como mãe. Se você quer adotar, vá, entre logo e também não fique pensando muito, porque o processo demora. Para você ser habilitado demora, tudo tem prazo, tem curso, tem um monte de coisas que você precisa fazer. Então, ah, quando eu tiver uma casa maior, não faça isso, porque se você fosse engravidar, por mais planejado que fosse, quantas gravidezes acontecem inesperadas? Ah, fala, não, não, agora não, agora não posso estar grávida porque... Não, você quer ser pai, você quer ser mãe, vai atrás. É maravilhoso. Tchau, papo de mãe. Até a próxima. Ai, olha só, a gente acompanha há muitos anos essa história da Adriana e tomara que logo saia essa guarda definitiva. Por que é importante para uma mãe isso, né? A própria Monique comentou com a gente aqui que é uma filha adotiva e demorou para sair essa sua guarda definitiva para a sua mãe? Demorou, foi uma longa jornada. E é um sofrimento, né, enquanto não sai. Cria expectativa para todas as pessoas que estão ali, né, esperando para exercer essa parentalidade. E ela ficou feliz depois do final dessa longa jornada? Sim, acho que sim, não demorou. Porque se não tem a guarda definitiva, esses pais adotivos, eles não têm um poder total sobre a criança? É, o ideal é que tenha essa segurança jurídica para os pais, né, para que eles consigam, de fato, matricular essa criança na escola, viajar, de repente vai pegar um avião, alguma coisa, então ela precisa ter essa posse em definitiva da criança para dar uma segurança. Até para colocar o sobrenome, né? Também, também. E, doutora Monique, na questão de perda de guarda, né, porque a gente está falando dos vários tipos de guarda, em que situações que uma família perde a guarda? Bom, se essa criança estiver em condições de maus tratos, por exemplo, de vulnerabilidade social, que pode envolver tanto a questão econômica, essa criança não está conseguindo comer nesse lugar, né? Então, é sempre importante observar que o direito de família e a vara da infância prima sempre a criança. Então, na verdade, assim, para perder o poder familiar, tem que ter muita negligência, vamos ser sinceros. Porque é comum acontecer de um pai estar com a guarda e a mãe não está, mas ela, na verdade, ela continua exercendo as visitas. Quando acontece de perder o poder familiar, é porque essa criança já passou por muitas situações. E daí é definitivo? É, teoricamente, só vai ser indefinitivo se esse pai ou essa mãe não tiver condições nenhuma de exercício. Por exemplo, a gente pode ver um caso onde os avós, um tio, alguém que tenha um laço parental, ou tenha afinidade com essa criança exercendo esse direito. Mas, nesse caso, embora ela tenha a guarda em definitivo, não se perdeu o poder familiar. Porque, naquele momento, se entendeu que essa criança não está em condições de ficar sob tutela dos pais. Mas, amanhã ou depois, esse pai pode se reconstituir, essa mãe pode se reconstituir, e entrar com o pedido de guarda também. Isso é tranquilo. E no próximo bloco, vamos receber também um professor de direitos humanos para falar do trabalho do Conselho Tutelar. Estamos de volta com o Papo de Mãe. O assunto é tipos de guarda e participa do Papo, a partir de agora, o Marcelo Nascimento. Ele é presidente da Associação Paulistana de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares. Marcelo, conta para a gente como é que é o trabalho do Conselho Tutelar, ou dos conselhos, porque são vários pelo país. São vários. Hoje, no país, tem aproximadamente 6 mil conselhos tutelares, que o trabalho deles, principalmente baseado no Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 131, quer zelar pelo cumprimento do direito. Nós costumamos brincar que o Conselho Tutelar é o PROCON da criança e do adolescente. É legal. Por quê? Porque ele fiscaliza a sociedade, o Estado e a família, para que garanta os direitos da criança e do adolescente que estão conquistados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Os conselhos recebem denúncias, por exemplo, ou de alguém que quer fazer uma denúncia que alguma criança está sofrendo maus tratos, ou, por exemplo, uma mãe que tem um problema com o ex-marido, pode ir lá também? Como é que é? Pode. O que acontece? Sempre que a criança seja vítima ou uma ameaça ou uma violação ao seu direito, as mães e toda a sociedade pode denunciar, pode não, deve denunciar ao Conselho Tutelar, para que eles possam fazer o quê? Aplicar as medidas de proteção. Ou seja, tirar a criança e o adolescente imediatamente daquela situação para que ela seja novamente sujeita dos seus direitos. E, Marcelo, os pais podem fazer a denúncia e as crianças são ouvidas também? São. Na verdade, o Conselho faz aquela primeira escuta para quê? Para identificar o direito violado e quem é o agente violador. O Estatuto diz que são três agentes violadores, né? O Estado, a família ou em razão da sua própria canduta, que está no artigo 98. A partir daí, os conselheiros tutelares, de forma colegiada, cada conselho tutelar é formado por cinco membros, né? Cinco conselheiras e conselheiros tutelares, e que têm essa obrigação, essa atribuição. Ouvir também a criança, fazer aquela primeira escuta, para quê? Para identificar qual o direito violado. E, a partir dali, ele vai aplicar as medidas de proteção. Doutora Monique, então, o conselho tutelar, a partir dessa denúncia que recebe, pode encaminhar para a justiça o caso? Sim, nesse caso, seria na vara de infância e juventude. Nos casos de direito de família, que é o que nós estávamos falando nos blocos anteriores, eles estão sob a tutela do próprio juiz ali, que vai ter o seu corpo técnico de psicólogos e assistentes sociais. Mas a integração, como o colega está trazendo, é justamente o encaminhamento para a infância e juventude. Elza, no seu caso, na guarda compartilhada, as visitas, elas estão estabelecidas na justiça? E isso, na prática, vocês podem mudar? Por exemplo, um vai viajar a trabalho e precisa deixar o Breno com o outro. Isso, na prática, acaba acontecendo? Isso. É decidido, né? Ele fica, os dias que ele fica com o Breno. Mas a gente, até em questões de aniversário de criança, de algum amiguinho, se for alguém da família, que é pontual, a gente faz essa, conversamos e fazemos a troca. Alguns momentos não são possíveis, mas na maioria das vezes, sim. É, porque a gente sabe que na prática isso acaba acontecendo, né, Monique? Sim, na prática. É até interessante falar sobre esse assunto, porque quem tem guarda compartilhada não tem visitas. Então, porque eles podem modular ali quem vai ficar com a criança. Então, enquanto um está com a guarda, o outro visita. Enquanto o outro está com a guarda, né? E assim sucessivamente. Tem uma amplitude muito maior. E a partir de que idade a criança já pode opinar com quem ela quer ficar? Se ela quer ficar com a mãe ou se ela quer ficar com o pai? A partir da segunda infância, o Ministério Público já começa a escutar a criança, né? Então, a criança ali que está nos seus 10 anos, o Ministério Público já escuta. O adolescente, então, ele arbitra para o juiz mesmo. Porque a autonomia do adolescente é muito maior no processo, né? Por exemplo, a justiça determinou uma coisa e daí um não está cumprindo. A gente ouve história que foi buscar a criança ou não devolveu a criança e tal. Aí, quem se sente lesado pode ir até o Conselho Tutelar, denunciar? Olha, pode, mas essa denúncia precisa ter uma violência, né? Precisa ter uma vulnerabilidade, porque também, senão, vira fofoca. Entendi. Na verdade, de um com o outro. O que nós sempre também orientamos, o Conselho, ele vai fazer essa escuta e ele tem que ter a materialidade. E aí, ele pode requisitar a rede para buscar essa materialidade. Então, o Conselho Tutelar, porque senão, ele passa também a pender para um dos lados. E não é esse o papel. O papel é garantir o direito da criança e do adolescente. Quer dizer, aquele pai que não acorda na hora certa e a criança está sempre chegando atrasada na escola, isso está prejudicando os estudos. Isso a gente pode levar até o Conselho Tutelar? Pode. Aí é uma violação, né? Porque o pai não está atento ao direito do filho e isso está prejudicando o seu desempenho escolar e aí pode desencadear outras violências, né? Por exemplo, o bullying está chegando atrasado e aí começa aquele tipo de coisa. Então, a partir daí, isso tudo pode ser denunciado aos Conselhos Tutelares. Tem casos, por exemplo, em que quando as crianças ficam com o pai, o pai bebe, fica agressivo. Isso também. Isso também. Isso aí, porque aí, a partir do segundo passo, é a violência. Ele fica agressivo e aí ele pode descontar, por exemplo, o litígio que ele teve com a ex-companheira na criança. Aí, precisa garantir o seu direito e o Conselho Tutelar é uma porta aberta para isso. Deixar o menor sozinho em casa também. Até que idade, né? Que você não pode deixar o menor sozinho. Olha, essa é uma questão que é muito pontual e vai de cada caso, né? Porque tem uma questão da autonomia e do risco. Qual é a avaliação? É a avaliação do risco. Quando essa criança e esse adolescente, muitas crianças hoje são autônomas. Então, ela consegue ficar uma casa segura, ter um parente na frente, o vizinho do lado, né? Então, você vai avaliando. Por quê? Porque também, como na Justiça, para os Conselhos Tutelares, a medida de proteção tem que seguir o princípio do interesse superior da criança. O que é melhor para essa criança? Não é para mim, não é para nós, mas é para a criança. Então, o Conselho Tutelar também sempre vai avaliar o melhor interesse da criança. Legal. Bom, o nosso tempo está chegando ao fim. Só para concluir, quais são os direitos dos avós quando existe alguma questão de guarda? Por exemplo, os pais se separaram, o pai perdeu a guarda. Mas aqueles avós paternos, eles têm direitos sobre a criança? O que acontece na prática, Mariana, é que existe o exercício da convivência familiar. Mas, em teoria, quem tem a guarda são os pais. A guarda, os pais. E aí, eles poderão exercer visitas, eles poderão ficar com a criança de todas as formas, mas não tendo os deveres e obrigações em relação à criança. É subsidiário. Tá ótimo. Nossa, foram ótimas as informações que vocês passaram. Claro, muito obrigada. Tenho certeza que ajudou muitas famílias aí com dúvidas. Marcelo, obrigada. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho ou dos conselhos tutelares, quer deixar alguma rede social? Pode, é marceloconselheiro no Instagram. Tá ótimo, obrigada. Obrigada a você, Elsa. E que bom que vocês estão pensando tanto no bem-estar do seu filho, do Breno. Isso. Que fique muito claro essa importância, né? De que a criança é mais importante do que os pais. Que fique como exemplo também. E a doutora Monique Prado, muito obrigada, que costuma participar tanto também ali no site do Papo de Mãe com seus textos, né? Nossa colaboradora, quer deixar também seus contatos? Eu posso deixar o Instagram, Monique Pradro, que já tinha o Dô. Tá legal. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente falou sobre os tipos de guarda, né? Sempre pensando aí no bem, no melhor das crianças. O Papo de Mãe fica por aqui. Trazemos sempre um assunto de interesse para a criação dos nossos filhos. Até a próxima. E até a próxima.